Nossa aula dá continuidade ao estudo de análise combinatória. Iremos ingressar agora no capítulo de número 15, em sua apostila 5, abordando o assunto arranjo e combinação. Quando nós tivemos oportunidades em aulas anteriores de trabalhar esses assuntos, tivemos também, junto a eles, o assunto denominado princípio fundamental de contagem. Fizemos muitos exercícios envolvendo permutações. E agora a gente dá continuidade na apostila 5, capítulos 15 e 16 são os dois capítulos que restam para fecharmos esse conteúdo. A aula de hoje, portanto, nós iremos efetuar a resolução dos exercícios da nossa apostila, da página de número 6, página 5, perdão. Lá na questão de número 1, ele traz uma expressão com três arranjos. Mas antes de fazermos a expressão do arranjo, seria interessante relembrar com você o que é um arranjo e o que é uma combinação. Eu vou fazer isso antes de efetuar a resolução dos exercícios, eu vou separar um espaço aqui do lado para que a gente possa relembrar. Quando eu falo em arranjo, eu estou me referindo a um grupo ou uma forma de contagem onde os elementos precisam estar ordenados. Se você trocar a posição de algum dos elementos, você altera o resultado. Por exemplo, nós vamos fazer uma corrida envolvendo dez atletas. A ordem de chegada é importante para definir o resultado, então se trata de um arranjo. Todas as vezes que eu for fazer um exercício e que eu preciso deixar os elementos todos ordenados, em outras palavras, a ordem importa, eu preciso ter consciência que eu estou diante de um arranjo. A relação matemática para arranjo é essa daqui. NP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Onde esse N é o todo, ou seja, é o grupo inteiro, e o P é a parte, é aquele que você está trabalhando e buscando a informação. Então, quando eu me deparo, por exemplo, eu tenho um grupo de 20 alunos e eu vou fazer uma competição de matemática, qual a possibilidade do resultado para o campeão em vice? O N seria o 20, que seria o grupo de alunos, e o P, que seria a parte, como eu estou trabalhando com o campeão em vice, seria o número 2. Aí eu jogaria naquela relação matemática que eu acabei de citar para você. Esse ponto de exclamação aqui é o fatorial. Como é que a gente faz o fatorial? O fatorial a gente vai multiplicando até chegar no número 1. N, N menos 1, N menos 2 e assim por diante, até chegar na unidade. Ou, antes dela, se você puder simplificar. Nessa questão de número 1, ele te deu 3 arranjos. Se você perceber, isso aqui é uma soma do arranjo 5, 2, com o arranjo 3, 3 e com o arranjo 9, 0. Como é que eu vou fazer isso? Você vai montá-los e depois você faz a soma. Vamos lá, separadamente. Eu vou fazer aqui o arranjo 5, 2, o N é o 5 e o P é o 2. Então, vai ficar assim, 5 fatorial sobre... N menos P seria 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial dividido por 5 menos 2 dá 3. Vanks, eu preciso levar até o número 1? Não. Você desenvolve até chegar no número que você possa simplificar. Então, você faz assim, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui você cancela. 5 vezes 4, 20. Você guarda esse primeiro valor, que é o que você achou para a primeira parte do exercício. O que você vai fazer agora? Arranjo 3, 3. Arranjo 3, 3 é a mesma coisa de 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Aqui vai ficar 3 fatorial dividido por 0 fatorial. Vanks, quanto é que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. E quanto é que é 0 fatorial? 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Esses dois fatoriais você não pode esquecer. Então, aqui ficaria 6 dividido por 1, que é quanto? 6. E o último arranjo que ele nos apresentou foi o arranjo 9, 0. Como é que vai ficar isso? 9 fatorial sobre 9 menos 0 fatorial. 9 fatorial dividido por 9 fatorial. Um termo dividido por ele mesmo é quanto? Um termo dividido por ele mesmo é 1. Bom, eu fiz os 3. Ele pediu a soma, então qual seria a nossa resposta final? 20 somado com 6 somado com 1. Nossa resposta, portanto, seria 27. E eu iria marcar lá na letra A a resposta da questão de número 1. Veja que não tem dificuldade. A gente tem que só prestar atenção nas passagens dos fatoriais e identificar quem é o todo e quem é a parte e fazer o desenvolvimento de maneira correta. Veja a questão de número 2. Sendo N um número natural maior ou igual a 3, calcule a razão AN3 sobre AN-1, 2. Bom, ele está dizendo aqui, AN3. Eu vou resolver isso aqui primeiro. Depois eu resolvo o segundo e divido para fazer a tal razão. Razão não é uma divisão. Aqui o todo está representado pela própria letra N. Então vai ficar como? N fatorial sobre... Como é que ficaria N menos P? N menos... Quem está no lugar do P é o seu 3. Pronto. N menos 3 fatorial. Vanks, o que você vai fazer agora? Eu vou fazer o outro. Quem é o outro? O outro é N menos 1, 2. Perceba que o primeiro termo é N menos 1. Ou seja, você tem um termo na parte do todo que é uma expressão. Então vai ficar como isso aqui. N menos 1 fatorial dividido por quem? N menos 1 menos... Quem é a parte aqui? A parte é o 2, menos 2. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar N menos 1 fatorial sobre N menos 3 fatorial. Essas são as expressões que você possui, certo? O que ele pediu para você fazer? Ele pediu a razão de um sobre o outro, então. É uma divisão. É, é uma divisão. Como é que isso aqui vai ficar? Bom, eu vou pegar o primeiro que é N fatorial sobre N menos 3 fatorial. Ele está sobre quem, Vanks? Ele está sobre N menos 1 fatorial N menos 3 fatorial. Existe a possibilidade de uma simplificação aqui. Veja, eu vou cancelar esse N menos 3 fatorial com esse N menos 3 fatorial. Resta para mim N fatorial sobre N menos 1 fatorial. Quando você se depara com esse tipo de expressão, você deve sempre desenvolver o maior dos termos e fazer a simplificação. Quem é o maior aqui? É o N fatorial. Você vai desenvolver até chegar em um denominador. Você vai fazer assim, ó. N que multiplica N menos 1 fatorial. Você para aqui. Repete o N menos 1 lá do denominador e faz a simplificação. Olha que beleza. Cancelou, cancelou. O que é que sobrou para você? Vanks, me sobrou só o N. Bom, se sobrou apenas o N, a sua resposta seria a letra D de dado. Essa aqui seria a resolução deste arranjo. Lá na questão de número 3, ele diz assim, em uma sala há oito cadeiras e quatro pessoas. Oito cadeiras e quatro pessoas para ocupar. Bom, aí ele vai continuar o texto. Supondo que as cadeiras não estejam dispostas circularmente, aí você poderia me perguntar, mas para que essa informação é irrelevante? É porque quando a gente dispõe pessoas ou objetos ou quaisquer outras informações de forma circular, a gente tem que fixar um elemento. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com 10 indivíduos para colocar dispostos em uma mesa redonda, eu não vou trabalhar com a permutação de 10. Eu vou fixar um, eu trabalho com nove. Aqui, como ele não está falando que ela é circular, você não precisa se preocupar com isso. Aí ele pergunta assim, qual o número de modos distintos as pessoas poderiam ocupar estas cadeiras? Bom, essa questão é muito simples. Aqui, o meu N do arranjo vai ser oito e o meu P vai ser quatro. Então, você vai fazer assim, arranjo NP. Como é que vai ficar isso? Oito fatorial sobre oito menos quatro fatorial. Este cálculo vai ficar de que maneira? Oito fatorial sobre quatro fatorial. Vanks, como é que você vai fazer aqui? Eu vou desenvolver o oito até chegar no quatro. Oito, sete, seis, cinco, quatro. Sobre quatro fatorial. O que é que vai acontecer aqui? Você vai cancelar aqui, ó. Tá? Vai sobrar só quem? Cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Duzentos e dez vezes oito dá mil seiscentos e oitenta. Essa resposta aqui, você vai encontrar em qual alternativa? Você vai encontrar na letra A a resposta. Questão de número quatro, ele traz assim. No vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente trinta armários. Trinta armários. cada qual para uso individual. Se no instante em que dois alunos dessa academia entram no vestiário, dois alunos entram no vestiário, para mudar suas roupas, e você tinha oito armários desocupados. Dos trinta, você teria oito armários desocupados. É essa relação que ele está trazendo para nós. Quantas opções ele terá para escolher seus respectivos armários? Você deve ter percebido que o autor, conscientemente ou não, nos deu uma informação que não é necessidade. Por quê? Ele começa o exercício dizendo que na academia tem trinta armários. Ora, essa informação seria importante se todos esses armários estivessem desocupados e os alunos tivessem opção de escolha. Porém, ele está dizendo aqui para mim que apenas oito estão desocupados. Portanto, essa informação aqui do trinta, ela é desnecessária. Eu vou trabalhar com quem? Você tem dois jovens que precisam de armários. E você só tem oito armários desocupados, você só vai poder trabalhar com os que estão desocupados. Então, o trinta fica fora desse exercício. Essa informação, você poderia até tentar encaixá-la em algum lugar, mas ela não é necessária. Você vai trabalhar com quem? O seu dois vai ser a parte e o seu oito vai ser o todo. Você vai escolher entre oito armários e não trinta, porque os outros estão ocupados. Então, vai fazer assim, arranjo oito, dois. Como é que vai ficar isso aqui? Oito fatorial sobre oito menos dois fatorial. Eu vou ficar com oito fatorial sobre seis fatorial. Eu vou pegar o maior, vou desenvolver até possibilitar uma simplificação. Você vai fazer assim, oito vezes sete vezes seis fatorial. Você vem aqui no seis fatorial e cancela. Quanto é oito vezes sete? Oito vezes sete vai ser cinquenta e seis. Isso. Você vai lá nas alternativas e marca a letra D. E a questão de número cinco, lá da página seis da sua apostila, diz assim, para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante reservou um espaço, aqui ficou em duplicidade, por favor, desconsidere, um espaço em uma vitrine para colocar exatamente três latas de refrigerante lado a lado. Três latas de refri lado a lado. Se ele vende seis tipos de refrigerante, de quantas maneiras distintas ele vai poder arrumar a sua vitrine? Ora, eu tenho seis tipos de refrigerante, mas eu quero um espaço para apresentar ou para fazer a exposição com apenas três latas. Então, o que é que vai acontecer? O meu todo é a quantidade de refrigerantes que eu tenho. A minha parte é a quantidade que eu vou utilizar para a exposição lá na vitrine. Então, aqui vai ficar arranjo 6, 3. 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. A minha resolução vai ficar como? 6 fatorial sobre 3 fatorial. Você deve cancelar depois de simplificar, desculpe, você deve cancelar depois de desenvolver o 6. Você vai fazer assim, 6, 5, 4, 3 fatorial. 3 fatorial você cancela? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, isso aqui vai te dar 120. Essa resposta aqui é a letra C.